Olá, pessoal! Hoje vamos ver como inserir as citações e referências bibliográficas com o Mendeley. Primeiro, precisaremos associar o plugin Mendeley City ou Magic ao editor de texto. Caso não consiga adicionar este, instale o alternativo Mendeley City. Lembre-se de que não há integração entre o plugin do Mendeley e o Google Docs. No Mendeley, acesse Tools no menu e clique em Install Plugin, de acordo com o seu editor. Somente com ele será possível inserir citação e referência. Abra o editor de texto e acesse a aba Referências. O plugin estará disponível logo abaixo. Feito isso, podemos adicionar citações e referências em vários estilos e normas. Lembre-se de sempre verificar se as informações do documento que vai usar foram importadas ou cadastradas corretamente. Se precisar corrigir algum dado, faça isso na minha biblioteca, no item desejado. Para fazer uma citação direta, deixe o cursor no local onde deseja inseri-la e clique em Insert Citation. Basta indicar uma palavra ou informação que identifique o arquivo. Se desejar, você pode abrir o gerenciador em Go to Mendeley, selecionar o documento de onde veio a citação e clicar em Cite no menu. Para inserir dupla citação, adicione as duas referências separadamente. Selecione-as e faça a mesclagem delas clicando em Merge Citations. Você também pode fazer alterações manuais quando necessário. Basta depois clicar em Keep Manual Edit. Para referenciar uma citação indireta, siga os passos anteriores, posicionando o cursor, clicando em Insert Citation e identificando o arquivo. Porém, antes de clicar em OK, apague o termo Search for Additional Reference e o ponto e vírgula que o precede. Você pode adicionar a página e diversas outras formas de identificação do trecho no documento. Além de sufixo e prefixo. E se desejar, selecionando Suppress Author, o autor será omitido na citação, quando ele for mencionado antes da referência. É isso, pessoal! Espero que tenha sido útil. Deixe nos comentários sugestões de pauta para os próximos tutoriais. Obrigada e até a próxima!